Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vou trabalhar com vocês o Nanquim e vou fazer um desenho meio que da imaginação, né? Mas eu peguei uma inspiraçãozinha ali no Pinterest e mostrar para vocês como é muito tranquilo trabalhar com esse material, que é a caneta Nanquim ou Nanquim. Então eu tenho aqui uma caneta da Stanley da ponta 04, uma Unipin 05 e uma Micron da Pigma 005, que a ponta é mais fina. Eu tenho também uma pena, né? Um bico de pena e a caneta Nanquim, a caneta não, a tinta mesmo da Acrilex, tá? Fazer um esboço. Vou fazer uso do papel da Hannah Miller de 190 gramas e esse bloquinho é muito interessante porque ele tem 50 folhas e essa gramatura, ela é legal para trabalhar várias coisas, né? Então o tamanho dele já é bem legal. E aí deixa eu fazer aqui um esboço com vocês de uma simples paisagem. A vantagem de a gente trabalhar com o Nanquim é que ele é um bom treino para você soltar a mão, né? Não ficar tão preso, assim, com a mão dura, né? As formas. Porque o Nanquim, ele tem uma coisa, que é o seu trabalho com... com essa caneta em preto e que não vai te permitir... Ai, essas mortes... E que não vai te permitir uma correção. Então, a partir do momento em que você colocou a tinta no papel, está colocado. Você não tem como apagar, né? E não é o caso também de fazer uso de um corretivo, não fica legal. Então, vamos lá. Então, depois do meu esboçozinho... Então, vou mostrar para vocês, né? Então, vejam só, com a... com a caneta, né? Como eu estava falando para vocês, não tem... Não tem chance de conserto, sabe? Assim, é... Passou a caneta, passou. Ela não vai... Você não tem como corrigir. Não é interessante fazer o uso do... É... Como não? Do corretivo. Se alguém perguntar assim, Ai, posso fazer uso do corretivo? Não... Não é interessante. Tá? Então, o legal dessa... Desse material... É justamente isso, né? No meu ponto de vista. É você ter essa... É... Trabalhar essa liberdade. Fazer esse jogo de branco e preto. Porque aqui você só tem uma cor. Tá? Que é o preto. É... A ponta de cada caneta vai fazer... A diferença no riscado e na intensidade desse preto. O que não significa que não é preto. É. Só que quando a caneta, por exemplo, é mais fina... É... Os riscadinhos um do lado do outro... Dá a sensação de que a tonalidade vai mais para o cinza. E é nesse jogo que eu acho muito interessante... É... Desse sombreado... É que a gente vai construindo... A... O volume... Certo? E vai... É... Brincando, né? Com esse jogo de branco e preto. Que é muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto